O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, eu encontrei uma comédia de abelhas aqui em casa e eu fiquei pensando, caramba, será que com a nossa super câmera lenta a gente consegue ver a asa da abelha batendo bem devagar? Fiquei com essa pulga atrás da orelha, então agora a gente vai tentar filmar as abelhinhas em super câmera lenta. Só por curiosidade, antes de começar o vídeo, vamos ver no Google quantas vezes por segundo uma abelha bate a asa. Ok, Google, quantas vezes por segundo uma abelha bate as asas? Entre 190 a 200 vezes por segundo, muito rápido mesmo. Vou mostrar ali pra vocês agora a coméia, onde é que tá. Olha, pessoal, aqui tá a coméia. Essa é uma espécie de abelha que eu já pesquisei, chama abelha jatai, ela é inofensiva, ela não pica. Tem essa entradinha da coméia que dá ali pra parte principal, que deve ser onde tá a rainha e o mel. Inclusive dizem que é o mel mais doce que existe dessa abelha. Como é que a gente vai fazer esse teste? Eu vou começar filmando a 1500 frames por segundo, que são 60 vezes mais lento. E aí vou aumentando a velocidade até a gente conseguir ver elas batendo a asa bem devagarinho. Vamos começar agora 1500 frames por segundo. Solta aí. Bom, como vocês viram aí, a 1500 frames por segundo, que são 60 vezes mais lento, ainda tá muito rápido. Então agora vamos tentar filmar a 3000 frames por segundo, 120 vezes mais lento, pra ver como é que fica. Solta aí. Já ficou mais devagar, já dá pra ver que ela tá batendo a asa ali, mas ainda tá muito rápido. Agora vamos pra 6000 frames por segundo, que são 240 vezes mais lento. Galera, pra vocês terem uma noção, um segundo filmado dá um vídeo de 4 minutos. Vamos ver como é que vai ficar. Bora. E agora pra finalizar, a gente já conseguiu ver elas batendo a asa em câmera lenta, mas eu quero testar ainda mais os limites da nossa câmera. Vou filmar agora a 15 mil frames por segundo. Ou seja, um segundo filmado na vida real, dá um vídeo de 600 segundos ou 10 minutos. 10 minutos. Um segundo viram 10 minutos. Ou seja, se eu filmar 6 segundinhos, dá um vídeo de 1 hora pra assistir depois. É muito lento. A qualidade da nossa imagem não vai ficar tão boa, porque essa câmera vai reduzindo o tamanho da imagem conforme a gente aumenta a velocidade. Mas eu acho que vai ficar bem bacana. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. consegui enxergar ali em câmera lenta ela batendo a asa, deu até pra ver o movimento que ela faz com a asa, né? Mais ou menos o movimento que o beija-flor faz pra bater a asa estático, né? Ela vem assim, meio que torce a asa, sabe? Ela não bate igual passarinho, assim. Ela põe pra trás, meio que torce assim pra frente, aí torce de novo. Enfim, muito louco. Eu curti, conferi essa curiosidade. Me veio até a ideia de começar um quadro filmando só insetos, aranha, mosca, tudo quanto é tipo de inseto, batendo a asa, uma aranha pulando, o grilo, deve ficar muito louco. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!